Música 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 É santidade, paz Hoje é sexta-feira E nessa tarde nós estamos de folga Ontem foi feriado em Cachoeira Paulista Mas estão descontando hoje Então estou eu aqui, fazendo o que? Unhas Hoje a noite começa O acampamento de cura e libertação Aqui na Canção Nova, eu estarei no acampamento Eu vou fazer assim, eu vou levar vocês Para os bastidores do acampamento, tá bom? Vou levar vocês, mostrar como que vai ser Hoje a noite é a missa de abertura Com o padre Anderson Guerra, então eu já vou estar lá Amanhã a noite tem Noite Oracional, junto com o padre Bruno Costa, o padre Anderson E o Tiago Tomé, nossa vai ser ótimo E no domingo também, estarei na programação Então vou mostrar para vocês Aos poucos como é que vai ser tudo Estou com creme no cabelo, estou aqui hidratando Um pouquinho os cabelos Essa semana eu fui acertar a cor do meu cabelo O corte, tudo, então estou aqui arrematando Tudo com uma boa, de uma hidratação, né? E enquanto isso eu estou fazendo as unhas Estou aproveitando para assistir o The Voice Americano, gente, eu sou apaixonada Por The Voice Americano É o único programa de TV, assim, que eu realmente gosto de assistir Uau! Assim, que quando eu sei que a temporada está acontecendo Eu gosto, eu assisto no YouTube mesmo Porque fica tudo disponível no canal do The Voice Estou aqui assistindo o programa E cuidando das unhas Hoje o maridão não está aqui Ele foi ao médico em São Paulo Então eu vou aproveitar para fazer um bolo Pintar as unhas E ficar mais relax até de noite, né? Na parte da manhã eu já aproveitei Para fazer as minhas práticas De espiritualidade Já fiz meu estudo bíblico Já rezei Já malhei também Porque eu aproveito esses momentos assim Para malhar com mais calma e tal Já malhei Então agora é só terminar as unhas aqui E cuidar de deixar o bolo pronto Bolo para o lanche Já estou eu aqui, ó De cabelo finalizado, lavado Já terminei de pintar as unhas Gente, eu sou assim Se eu coloco um esmalte assim, nude Nossa, nunca mais eu quero outra cor de esmalte Sabe? Quando gosta muito assim Eu vou usando até acabar o vidro Estou amando a unha bem nude assim, ó E aproveitei para colocar um bolo no forno Gente, é um bolo simples, viu? É um bolo tipo bolo branco Aquele bolo branco simples Só que a gente ganhou lá de Minas Uma cocada cremosa Meu esposo gosta muito de cocada Aí a gente ganhou esse pote de cocada E ficou na geladeira Eu falei, quer saber? Eu vou jogar por cima do bolo Olha aqui, gente Eu fazendo arte Será que vai dar bom? Claro, claro que vai dar bom Com uma cocada dessa em cima Olha, gente Esse bolo é um bolo branco simples Quem quer receita Eu sei que tem muita gente que já tem Sua própria receita de bolo branco, né? Mas quem quiser É só digitar no Google Bolo branco Ana Maria Brog Que vai vir Agora eu vim pra cá fazer o que, gente? Caponata Eu gosto demais, viu? Ó, vou contar uma história engraçada Eu gosto muito de caponata Tem gente que chama de antepasto de berinjela É aquela pastinha de berinjela, né? Se você deixar bem molinha Vira um baba ganoushi Eu vou fazer assim Eu vou deixar as receitas aqui embaixo Coloquei uma massa de focaccia Eu já mostrei no outro vlog essa massa também Vou deixar o link aqui embaixo Pra quem quiser fazer Coloquei pra crescer E aí eu pensei Vou fazer a caponata, né? Que é essa pasta de berinjela E vou jogar por cima da focaccia, ó Com umas calabrezinhas Assim, uma cebolinha Ó, fica bom Olha, eu já cortei a berinjela Toda fininha, tá vendo? E coloquei no sal Ela tem que ficar assim Uma hora, uma hora e meia É o tempo que a massa Da focaccia vai crescendo também Aqui depois Espreme tudinho Vai olhando na receita embaixo Quem quiser fazer, tá? Mas o sal desidrata ela Aí você espreme ela todinha Pra poder fazer a caponata Fica deliciosa Eu aprendi a fazer a caponata Com a tia Márcia Tia Márcia Irmã do Padre Jonas Teve uma época Que a gente trabalhava juntas Na Canção Nova de São Paulo E a tia Márcia é um amorzinho, né? Aí ela me ensinou a fazer isso Ela levou, acho que uma vez Em alguma festinha Que a gente teve lá Eu experimentei Eu gostei muito Ela me ensinou a fazer Nunca mais eu esqueci Nossa, que delícia que é E quando a gente se casou Eu já fazia E já comia, né? Já tinha o hábito de fazer Na minha casa de sopeira e tal E o meu esposo Sempre olhou assim Meio torto, sabe? Ah, eu tô aqui picando O pimentão Pra colocar Tem que ser bem fininho E o meu esposo Sempre olhou meio torto Assim, nunca quis nem experimentar Só que esses dias Já vai fazer dez anos Que eu faço caponato em casa Esses dias eu fiz aqui em casa Ele provou e amou Nossa, por que você nunca fez isso aqui? Eu falei Eu sempre faço Você nunca nem quer provar Então, né? Eu como tudo sozinha Aí agora eu preciso fazer sempre Pra mim e pra ele Eu decidi ligar a câmera mesmo Pra dizer pra vocês o quê? Que eu tava aqui picando as coisas Tava picando a berinjela E tava rezando meu ousário Aproveitando pra rezar Eu me lembro muito Do Laconete Membro da Canção Nova Já faleceu Tá junto de Deus Tá junto do Padre Jonas Enfim Eu me lembro que quando eu fazia caminho Pra Canção Nova Eu entrava na escala Na lanchonete Na madrugada Lanchonete aqui Em Cachoeira Paulista E foi uma das primeiras experiências Que eu tive Com o Carisma Canção Nova Foi com o Laconete Assim, ali nas escalas da lanchonete Porque a gente entrava de madrugada Tinha uns sacões de pão Assim, sabe? Pão francês E pra passar manteiga nos pães Porque o povo já ia acordar Ia querer tomar café, né? E aí a gente ia ali Fazer isso Passar manteiga no pão Vendia pão com manteiga E café com leite Café pingado Ou café puro, né? Então era a gente que fazia Os vocacionados da Canção Nova Era aquelas sacolonas enormes Que chegavam da padaria Nessa época não tinha padaria Na Canção Nova E uns baldes enormes Assim, de manteiga A gente passava as costas Da colher, assim E ia passando E o Laconete Tinha uma faquinha elétrica Ele ia abrindo os pães Assim, com a faquinha elétrica dele E puxando o rosário em voz alta A colher era tão maravilhoso E eu disse Nossa! Eu posso rezar o rosário Enquanto eu faço alguma coisa Alguma coisa que não me impeça De meditar o rosário E foi aí que eu aprendi Todas as vezes que eu preciso Fazer algo assim repetitivo Por exemplo, agora Picar os legumes, né? Enquanto eu estou ali fazendo Eu estou rezando em voz alta Rezo em voz alta Para não me perder E isso eu aprendi com o Laconete A oração ao ritmo da vida No quarto mistério Eu contemplo Jesus levando a cruz Até o monte de calvário Pai nosso que estás Em cérebro santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Ele nos dá em hoje Perdoai-nos as nossas ofensas E não deixe-os cair Em preocupação Bem, minha focátia Está aqui no forno Daqui a pouquinho Eu tiro ela para vocês verem Preparei a caponata de cima Coloquei em cima da focátia Coloquei ali para assar O cheiro está maravilhoso Agora eu vou tomar um banho Trocar de roupa Porque daqui a pouquinho É hora da missa Do cantamento de oração De mangas rolas E quando os irmãos Veem que ele está Com uma túnica Diferenciada Aquilo causa os ciúmes Aquilo causa uma inveja Aquilo causa uma divisão Entre eles Porque o seu pai Ele o admirava mais Do que os outros Então eles começaram A ficar um tanto Quanto divididos Eu digo sim Eu vou lutar Para ser digna A tua glória Eu digo sim Se Deus é santo Santa também quero ser Eu digo sim Junto com os anjos Eu verei Tua gloriosa volta Eu digo sim Em novos céus E nova terra Habitarei Oi gente Agora já é sábado Estou aqui arrumando o cabelo Terminando minha maquiagem E ouvindo a pregação Agora quem está pregando É o padre Wagner Bahia Vou agora para o acampamento Na parte da tarde De manhã aproveitei Para rezar um pouco Para compor Quem é compositor Reza compondo Então aproveitei Para fazer isso um pouco Agora de manhã Fazer meu estudo bíblico Colocar minha vida De oração no dia Estou terminando De me arrumar Para partir Lá para o acampamento De oração Ontem Eu cheguei muito cansada Depois da missa Eu estava muito cansada Então eu não acabei Não gravando nada Porém gente Tem algo Que eu vou falar Para vocês Vou terminar na maquiagem Porque eu já estou Em cima da hora Porém gente Ontem teve uma coisa Que mexeu tanto comigo A gente estava lá Eu e o Thiago Tirando foto com o povo No final Da missa E o povo já vinha Assim Ah, é santidade É santidade Acompanho o canal Sou beneficiada Pelas graças do canal Muito testemunho Das pessoas Que seguem aqui O canal no Youtube Eu fiquei tão feliz E vim No caminho refletindo Estava chovendo Uma chuva Eu vim devagarinho Sabe, dirigindo Mas vim Refletindo sobre isso Porque muitas vezes Eu estou aqui Falando com uma câmera Ou respondendo um comentário Mas a gente só percebe Mesmo assim Que quem está aí Do outro lado É uma pessoa Viva E os frutos Da evangelização Quando a gente encontra Com vocês Então foi muita benção Ontem Muito testemunho Muita gente Buscando sua vocação Fazendo discernimento Vocacional Teve uma mocinha Na hora que eu estava Indo para o carro Que estava chovendo muito Ela falou Eu vou te levar Lá com a minha sombria Com a minha mãe da chuva Porque eu preciso Conversar com você E ela veio tirando dúvidas Sobre discernimento Vocacional Porque ela viu Um vídeo no canal Nossa, eu achei isso Muito lindo Isso dá motivação Sabe, para continuar É santidade, sabe Quando vocês me encontram Aqui na chácara E gritam É santidade Pode gritar, viu Que eu vou ficar muito feliz Ah, e outra coisa Que chegou ontem Que eu nem pude mostrar Para vocês Porque eu tive que sair Correndo para a missa Foi o presentinho Da Joana Joias Olha, gente Que lindeza Eu vou até usar agora já Eu levei ontem Para a missa Para o padre abençoar E já vou usar agora Porque eu achei lindo demais Olha Dois brinquinhos Ela sempre manda mimos E um cordãozinho Deixa eu ajeitar aqui Para você conseguir ver De Nossa Senhora Aparecida Nossa, eu achei muito lindo Esse pinho, gente E olha só que bom Tem garantia de um ano Quanto ao banho E quanto às pedras Produtos maravilhosos Nossa Estou apaixonada, viu Pelo trabalho do pessoal Lá da Joana Joias Muito lindo Boa tarde A todos os filhos de música Nesta tarde São do alto Ouvir Os candidatos Diretores Produtores Todos são Que na chapa Trabalhando Para que você tenha Esse conforto Maravilhoso Que você tenha acolhido E poder rezar É nessa benção É nessa benção, viu gente Já vim correndo Para cá Veio a galerinha aqui Os músicos Já estão por aqui O povo de Deus Já subiu Correndo também A gente já vem sendo Aspergito pela chuva No caminho Para a missa da tarde A missa da tarde Não é encerramento Hoje ainda não Porque hoje ainda tem A noite oracional Quem vai celebrar Hoje é o Padre Bruno Ô benção O mal que tem nos seduzido Se nós pararmos Para ver bem A parábola do filho Córdo Mostra O mundo que seduziu Aquele filho jovem O mais novo O um das seduções Que o mundo tem Nos trazido E temos deseado Por isso É que nos voltamos Para o Senhor E voltando Para o Senhor Arrependido Tomando a firme decisão Porque eu tenho certeza Que eu vou falar agora Se estamos aqui Porque queremos Vida nova Amém? Jesus do céu Achei que ia chegar Tempo não Mas cheguei Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo A cruz sagrada É assim que o Senhor Parou-se Nesse acampamento Ele está fazendo Está fazendo você Nascer Do lado aberto De ele Da água e do céu Caminhando com Jesus Eu vi muitas pessoas Derramando Lágrimas Lágrimas Sinceras e verdadeiras Lágrimas Sinceras e verdadeiras De um arrependimento Lágrimas Sinceras e verdadeiras De um reencontro Como o Padre Bruno Pregado para nós Do Pai para o Filho Lágrimas de agradecimento Lágrimas de cura Lágrimas de libertação Eu pude contemplar com os meus olhos Graças em louvor e se dêem A todo momento Ao saudíssimo E diviníssimo sacramento Estava dando uma passadinha Aqui na capela Antes de subir Para organizar os cantos Da missa Pensando né Hoje Completam-se Três meses Do falecimento Do Padre Jonas Estava pensando Que privilégio Para nós né Ter vivido Na mesma época Do Monsenhor A gente podia Lá Para frente Ouvir falar Desse homem santo Da santidade dele Foi um homem santo Mas hoje não Eu posso dizer Eu convivi Com um homem santo Eu estive Sob o mesmo carisma Fui criada Gerada Por causa do sim Do Padre Jonas Vou pegar um cafezinho Aqui que eu estou cansada Pensei Que privilégio Para mim A quem muito foi dado Muito será cobrado Eu preciso pensar muito nisso Porque para mim Foi dado muito Estar na comunidade Fundada por Monsenhor Jonas Abib Ter podido conviver Com ele um pouco Todas as vezes Que eu estive com o Monsenhor Sempre foi muito forte Muito intenso E ele sempre nos arrastou Para a santidade Mesmo sem falar nada Mesmo quando a gente Passava por ele Correndo Ou numa situação Ou outra Onde não dava Para parar Para conversar E ele sempre foi Muito atencioso E só não parava Quando não dava mesmo Em todas as situações A presença do Monsenhor Jonas Sempre nos arrastou Para a santidade Com muita força Isso fica gravado No meu coração A quem muito foi dado Muito será cobrado Pois a mim Muito foi dado Vou tomar esse cafezinho Aqui correndinho Para subir para a missa O fim de semana inteiro Jonas estava atrás de mim Vocês acham que é gente Eu acho que o Jonas Está me perseguindo Onde eu estou Jonas está atrás Jonas quanto tempo De canção nova? 19 anos 19 anos Depois que eu cheguei Você chegou depois Eu tenho 22 Chegou um pouco depois Com a graça de Deus Está aí Seu Jonas Par E o povo aqui No santuário Do Pai das Misericórdias Estou chegando Para a santa missa Do encerramento Do acampamento De cor de libertação Vai ser uma benção O momento em que os nossos olhos Se botam para uma banda palavra Nós acabamos de ouvir Uma palavra grandiosa Uma palavra que nos faz Refletir Aonde estamos verdadeiramente Buscando A água pura Pronto Missão cumprida ainda Final de semana Vou aproveitar Para passar aqui um pouquinho No túmulo do Padre Jonas E vou levar você No coração Suas intenções Suas necessidades Vai deixando aí No comentário A gente tem essa graça De volta e meia Passando por aqui Entrar aqui Rezar um pouquinho E realmente A gente sente que O Monsenhor Está intercedendo por nós Cremos na Comunhão dos Santos Cremos na vida Desse homem de Deus Que é luz para nós E por isso A gente louva o Senhor Por isso a gente agradece O Senhor Está entrando aqui Agora deixa eu virar Para você ver Aí ó Quando você estiver aqui No Santuário do Pai das Misericórdias Você vem por aqui também Para visitar o túmulo do Monsenhor Está cheio hoje Três meses de falecimento Do Padre Jonas E a gente vem aqui Colocar também A sua intenção De oração Obrigada você que ficou até aqui Nesse vlog Que alegria Poder ter a sua companhia Que privilégio Ter a sua companhia por aqui Não esquece de deixar Seu joinha Compartilhar E se não é inscrito ainda Se inscrever aqui no canal Deus te abençoe Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau